Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu tô bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Enfim, minha gente, vamos pra mais um dia, né, de faxina nessa casa. Minha gente, hein? Digo a vocês que eu sou a única pessoa que estou, né, de pé nessa casa, porque eu levantei escuro ainda às 5 horas da manhã, em ponto. Coloquei meu celular pra despertar, né, mulher? Enfim, é a vida da cidadã brasileira, trabalhadora rural. Então, vamos lá pra mais um dia, né, mulher? Aí fui aqui colocando meu café, porque sem café não dá, vocês já sabem, e é isso, pra mim, pra começar meu dia, eu tenho que tomar meu cafezinho. Aí fiz um cafezinho aqui, né, fiquei mais ou menos uns 10, 15 minutos sentada aqui nesse sofá, esperando minha alma voltar pro corpo. Quando eu realmente decidi, né, vir fazer essa faxina na casa, eu comecei aqui pela parte da cozinha, fui limpando aqui esse fogão. E, menina, às vezes eu penso assim, vou levantar às 5 horas da manhã pra ver se o dia rende. Mas quando eu olho no relógio, o dia não rendeu, foi pelanca nenhuma, mesmo eu estando no meu modo acelerado. Porque, tipo assim, quando eu acordo ligada no 220, menina, tipo assim, vou explicar pra vocês o que que acontece na vida da cidade da Brasileira até Badouro Rural. Vocês têm que fazer um planejamento, tipo, ai, não consigo acordar cedo. Parabéns pra você, tá? Porque, tipo, eu que já acordo cedo tem hora, não dou conta de fazer os trem tudo, a não ser que você seja uma pessoa super rápida, super, hiper, mega rápida, que eu acho isso uma coisa tão linda nas pessoas, sabe? Mas é porque eu sou uma tartaruga, então, tipo assim, eu não dou conta. Aí pra você conseguir acordar cedo, menina, você tem que, tipo, dormir, né, na hora exata, na hora certa, por exemplo. Dormir às 8 horas da noite, pra me acordar às 5 horas, eu vou ter dormido 9 horas, né? Mas, às vezes, isso não acontece. Por quê? Porque eu fico, né, enrolando pra poder fazer a janta, às vezes, enrolando não, atrapalha, né? Quando eu vou fazer a janta, já tá um pouco tarde, aí vai dormir 9, 10 horas da noite, acordar às 5 horas da manhã, já não acorda bem disposta assim. Por quê? Porque eu não dormi 8 horas de sono, né, minha filha? E, às vezes, que eu durmo às 10, 11, 12 horas da noite, e acordo às 5 horas da manhã, menina, acordo parecendo uma morta-viva-véia. Por quê? Porque a gente tem que dar um tempo, pro corpo dar uma descansada também, né, mulher? Simplesmente ir dormindo à meia-noite e querer acordar às 5 horas da manhã, e é isso. Então, tem que dormir exatamente, mais ou menos, umas 8 horas da noite, por aí, e dormir bem também, né? Pra poder acordar bem disposta no outro dia. Eu acordei bem disposta, graças a Deus, hoje aqui, mas sou uma pessoa muito lenta, então, acaba que eu faço um planejamento. Por exemplo, vou falar assim, ai, vou dormir cedo, acordar bem cedo pra poder fazer os trem aqui. Só nesse período aí que eu fiquei ali sentada no sofá, tomando meu cafezinho, o menino já passou uma década, né? Porque eu fico enrolando, 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 quando eu vou fazer os trem, o dia já tá amanhecendo. Aí, aqui, eu já fiz o quê? Limpei o fogão, limpei esse outro fogão, a lenha aqui também. E aí, mulher? A hora já passou voando pra mim. Parece que o tempo também tá voando agora, que eu não tô entendendo esse negócio. Porque agora é assim, você pisca o tempo, já passou, já passou 10 minutos. Menina, o que que é isso? O que que tá acontecendo, né? Aí, menina, eu passei pra essa parte que agora eu tava aqui, ó, limpando essa parte do armário. E aí, menina, assim, tipo, tem algumas pessoas que são muito rápidas, né? Que eu tava falando. E, tipo, às vezes eu faço planejamento, ah, vou dormir cedo, acordar cedo, e aí vou terminar de arrumar a casa todinha, fazer um faxinão daqueles, muito bem dado aqui nessa casa, a mais ou menos umas 10 horas da manhã. Já tá bom demais dar conta, né, não? Só que aí acaba que eu não consigo. Vou terminar lá pras 2 horas da tarde, e olha lá. Mesmo eu acordando muito disposta, esse é meu ritmo, o ritmo de tartaruga véia, entendeu? E aí, quando é a noite, menina, eu tô parecendo a lebre, entendeu? Eu sou parecendo flash, assim, tá fazendo os treinos e tudo muito rapidamente, mas o que não resulta em porcaria nenhuma, né? Porque à noite, quem é que vai fazer os treinos, né? Quem é que vai fazer as coisas à noite? Ninguém. Enfim, é isso. Aí, agora, eu fui aqui, ó, passando paninho nesse armário pra poder deixar tudo clean, tudo clean. Já se animou, mulher? Então, se anima aí, tá bom? Queridas e queridos, se animem pra poder fazer faxina na casa de vocês, tá? Porque nós nascemos foi lindas, não ricas, né? Queridos e queridos. Enfim, aí, agora, eu fui passando paninho aqui no armário, borrifei o vejo aqui, pra te completar, porque as pessoas, tipo assim, quando vê, quando, olha assim, nossa, essa louça é de quantos dias? Aí, vai acumulando mais, né, mulher? Fui fazendo aqui a receita do meu bolo de milho, que é maravilhoso, coloquei aí, ó, os trem tudo, coloquei um sarsaginho daquele de milho verde, coloquei o leite, coloquei o óleo, coloquei fermento, açúcar e tudo mais. Dessa vez, não esqueci do açúcar, menina. Desses dias, fiz um bolo de milho, esqueci do açúcar, menina. Não valeu, foi bosta nenhuma. Foi assim, ficou um bolo saudável, né? Mas ninguém quis comer, não. E aí, menina, eu fui aqui colocando o lixador de outros ingredientes, bati tudo, aí agora untei essa forma aqui em farinha e taquei o bolo de milho aí, menina. Agora eu vou assar, porque daqui a pouco as crias aparecendo um dragão falando que tá com fome, né? E aí, eu tenho que ter alguma coisa de lanche aqui pra elas estar comendo. Senão, menina, já sabe como é que é, né, o esquema. Coloquei ali no forno, aí pronto, liguei o negócio ali pra poder estar assando esse bolinho. A cozinha aqui, a parte do fogão, já tava tudo clean, tudo clean. Só que aí, eu poderia passar pra louça, mas não vou passar. De galinha. Aí, quando tem que encher, menina, demora porque tem que esperar o negócio da placa só lá e tudo mais, né? Aquela coisa toda, aquela burocracia, entendeu? Dos negócios aqui. É muita burocracia para se ter água aqui nesse lugar. Aí, pronto, menina. Tem outras coisas que a gente tá fazendo também, que eu vou lavar a roupa, né, na máquina lá e tudo mais. Vou deixar lavando enquanto eu vou fazendo essas coisas aqui. E aí, menina, eu vou falar pra vocês. Eu super amei essa roupa de cama aqui, essa colcha, entendeu? Gostei demais da conta. Aí, eu comprei outra. Comprei duas a mais, que eu amei, demais da conta. Achei muito mais barato do que comprar aqui na minha cidade, que é o olho da cara. Aí, eu comprei uma verde e uma roxa, entendeu, minha gente? As que tinha lá, porque a outra já tava esgotada. Então, tipo assim, é muito em conta comprar pela internet, pela Shopee, essas colchas aqui, porque aqui na minha cidade, minha filha, 300 pra lá, um trem desse. Eu nunca vi desse jeito, não. Aí, às vezes, eu pensei assim, nossa, tem fio de ouro nesse trem, minha filha? Tá vendo um trem caro desse? É? Se toca, querido. Aí, na Shopee, eu peguei e comprei essas aí, muito mais em conta, muito mais barata, entendeu? E é isso aí, ó. Organizei tudo direitinho, tudo clean, tudo clean, maravilhoso. Coloquei minha nova colcha maravilhosa, verdinha, tudo linda, né? Ali. Ficou muito bom, gente. É isso. Agora, eu passei pra cá na companhia de quem hoje? Da Lett Hungria. Muito, muito bom mesmo, tá? Tava escutando uns louvores maravilhosos, né, minha gente? E aí, eu gosto muito, né, de louvar enquanto eu tô arrumando a casa. Eu sou uma pessoa muito eclética. Às vezes, eu tô no ritmo de louvor, às vezes, eu tô no ritmo de pisadinha do vaqueiro. Entendeu, minha gente? Ainda a maioria das vezes é louvor. E aí, é isso, menina. Eu fui limpando aqui os trens, ó. E passando paninho assim, tudo, né, menina, na sala barroficina mecânica. E não temos ainda o negocinho de colocar a televisão lá no alto. Essa TV está correndo um grande perigo aqui neste lugar. E eu tenho que conseguir logo o trenzinho de colocar a televisão lá no painel, porque eu não vou deixar ela embaixo, né? Enfim, é isso. Minha gente, fui passando paninho assim, ó. Tudo, né? Limpei, tudo, tudo clean. Assim, vou fazer o esquema aqui de passar a tampa com pano no sofá pode. Olhando assim, parece que o sofá tá lindo, belo, maravilhoso, sem nada de sujeira. Mas eu peguei um lápis ali e fui passando pano assim, nos negócios do coisa ali. Por que você faz isso, Gabriela? Porque as bundas de arame sempre derramam trem nesse sofá aqui. E eu tenho que tomar o máximo de cuidado, porque da outra vez que eu não me importei com nada, fui enfiando a minha mão dentro das brechas do sofá, mulher. Eu furei meu dedo. Furou meu dedo de maracão. Já falei essa história aqui mil vezes, mas toda vez que eu vou limpar esse sofá é um desabafo, porque meu dedo dói até hoje. Então, eu já aproveito essas coisas aqui pra me estar desabafando. Aí, agora eu fui passando um paninho ali, peguei o lápis e fui passando assim no sofá, todo dia tirei todos os grudes que tinha no sofá, os ciscaiados que tinha lá dentro, menina, você não tem noção. Peguei a tampa, mergulhei ali. O que você faz nessa misturinha, Gabriela, pra poder estar limpando o sofá? Simplesmente desinfetante e um pouquinho de detergente e pronto, vou passar na tampa assim, a mulher. Às vezes eu uso só desinfetante mesmo, quando o sofá não tá assim todo mal acabado, velho, né? O que eu envolvi dessa vez foi o pano de chão, que é maior, né, na tampa e agora eu fui passando assim no sofá todinho, sabe, menina? Menina, o grude que sai nesse pano, você não tem noção, você fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que esse sofá tá dessa cor. Mas tem hora que até a cara da gente, quando você passa um algodão, sai a podridão tremenda, que dirá um sofá desse que senta as bundas de arame. Enfim, mulher, passei agora aqui pro quarto das crianças, o centro de reciclagem. Gente, esqueci de mostrar pra vocês, mas eu colei esses adesivozinhos aí também, ou desse lado aqui de florzinha, né, muito bonitinho, que eu também comprei na Shopee, porque agora eu tô virando a louca da Shopee, tudo eu comprei nesse lugar. Enfim, fui pegando o sapato que tava tudo espalhado ali pelo chão, mulher, e taquei tudo dentro do guarda-roupa organizadinho, né, porque antes eu tacava tudo lá, não importava não, mas agora eu tô organizando os treinos, né, menina? Porque senão eu faço dois serviços e aí não adianta de nada. Com certeza vocês já perceberam que aqui não tô mais no negócio do camuflamento não, né, menina? Tipo assim, às vezes eu camuflo, mas assim, a maioria das vezes agora eu não tô com tanto assim do camuflamento, porque eu tô querendo fazer minhas coisas, porque senão depois a menina fica pior. Aí agora eu organizei com o quarto das crianças, tudo bonitinho, maravilhoso, e aí, menina, o bolo ficou pronto, ó, que maravilha, bolinho de milho, maravilhoso. Gente, eu tô pensando em fazer, tipo assim, um copilado, não sei se é isso que fala direito, assim, de várias receitas aqui que eu posto no canal. Tipo, né, os treinos e tudo, que as pessoas ficam procurando as minhas receitas, não acham, né, que eu sou maravilhosa na cozinha, então, tipo assim, eu tenho que passar receitas pros povos. Menina, se eu não me elogiar, quem é que vai me elogiar? Tá bom? Eu, eu, às vezes, eu faço umas receitas que não vale pelanca nenhuma, mas a maioria das vezes eu acerto, né, menina, porque hoje em dia ninguém pode estar desperdiçando comida assim, não, então tem que fazer direitinho pra poder o trem dar certo pra mim não jogar fora. E se não der certo também, nós come, porque ninguém vai te só os trem no mato, né? Enfim, menina, agora eu tava aqui passando a vassoura, varri o quarto das crianças, eu varri meu quarto também, saiu meio mundo de lixo, um caminhão lotado de lixo aqui, principalmente do quarto das crianças, que eu nunca vi desse jeito, menina. Graças a Deus, elas já passaram da fase do picotamento de papel e agora tá as lixaiadas aí, né, que eu tenho certeza que foi a Maria Luísa que socou tudo de bar da cama esses trem, então eu tava varrendo, ó. Tá vendo, menina? E tem lixo de todas as qualidades, principalmente na cozinha também, que tem meio mundo de lixo que também eu sou culpada nessa parte, mas sou eu que arrumo, então ninguém pode reclamar. Eu passo a vassoura na casa todinha pra tirar todos os lixos, né, pra depois eu vim com a água jogando, porque senão depois é pior, fica aquele trem grudando no chão e aí eu tenho que limpar todo o lixo pra facilitar a vida da cidadã brasileira tabadora rural, menina. E agora, mulher, eu fui aqui afastar o rack, eu derrubei a lanterna do homem no chão, empatifou, esbagaçou tudo, procurei o botãozinho, não achei, eu vou fingir que não foi eu, espero que ele não assista esse vídeo, né, porque senão depois, né, vai ficar falando um monte de trem pra mim. Enfim, mulher, agora eu vim aqui a montanha de lixo, juntou todos os lixos da casa, né, assim, ó, essa quantidade. Bem pouquinho, né, comparado às outras vezes que eu tirava aqui uma caçamba gigante, né, parece que o lixão da cidade tava aqui. Enfim, mulher, peguei o lixo todinho, coloquei lá pra queimar, porque aqui nós queima, sabe, menina? E assim, aqui agora pra parte do banheiro, borrifei o veja que é vejo, mas de cozinha, mulher, porque você tá borrifando no banheiro, porque eu quero, ué, dá certo também, borrifei no espelho e ficou limpinho, tá? Ficou maravilhoso de o veja que é veja e o veja que é veja, né? O veja que não é veja, não. Mas lá pro final do mês, vocês vão ver o veja que não é veja. Agora é veja que é veja que tá no começo do mês e eu gasto demais da conta, então quando é no final do mês não tem mais pelanca nenhuma de veja que é veja, então eu faço o meu próprio. Aí agora, menina, eu fui aqui limpando esse negocinho aqui que eu fico conienta porque eu não posso lascar água em tudo, então tem que simplesmente passar uma buchinha e depois vir com um pouquinho de água assim mais por cima pra molhar o armário, né, batifar tudo. E agora eu fui aqui tacando detergente no vaso, no chão, tudo quanto é bando, né? Menina, pra poder dar um jeito, dar um gralo nesse banheiro aqui que graças a Deus não tá tão imundice tremendo assim e até que dá um gostinho de lavar esse banheiro aqui que você vê limpeza no final, né? Que antigamente eu limpava, eu ficava irritada, dá vontade de soltar uma bomba aqui dentro. Agora não, mulher. Agora você limpa, você vê o trem limpinho, branquinho, maravilhoso e você fala assim, nossa, meu Deus do céu, por que eu não comprei essa tinta antes pra passar nesse banheiro aqui? Aí fui comprar agora e depois que eu já sofri milhões de vezes tentando desencardir esse banheiro, aí depois que eu dei uma limpada nele, passei a tinta, menina. Recomendo demais da conta, inclusive comprei outra porque antes do casamento eu quero passar mais um pouco porque vocês sabem que é a lata é pequena porque veio derramada, menina. Então, rendeu muito, rende demais da conta essa tinta. Ela veio derramar um bocado, mas deu pra passar no banheiro todinho. Só que eu quero passar de novo pra ficar mais branquinha ainda, né? Mais legal. E é isso, menina, ó. Aí você vai limpando o banheiro, você vai limpeza acontecendo, você fica super feliz porque a felicidade do ano de casa é o quê? Ver os trens limpos, né? Não, queridas e queridos. Enfim, essa mangueirinha aqui também foi uma bênção na minha vida porque eu não preciso estar enchendo os baldes de água pra poder estar enxagando os trens, porém, ela já estava me irritando também porque ela dobrou. Ela ficou assim, ó, entendeu? Tô amassada velha, não tava passando água, às vezes passava, não passava, ficava soltando ali do negócio, entendeu? Também a culpa foi minha porque eu enrolei em volta do chuveiro lá esse negócio. O certo era ter colocado o trenzinho lá na parede pra ela ficar, né, coisadinha. Mas não, a gente fez dessa maneira, então agora estamos pagando as consequências, tá ou não? Eu tô pagando, né, minha filha? Enfim, mulher, eu lavei o banheiro com detergente, né? E aí, ó, limpou tudo. Não precisei nem ficar mais infectada, intoxicada com a bomba atômica que eu sempre fazia aqui que lascava meio muito de produto dentro desse banheiro aqui e saía parecendo uma morta véia aqui, entendeu? Toda intoxicada. E tipo assim, o banheiro não limpava ainda, ficava encardido. Aí agora não, só tá com detergentezinho aí, tá bom de mais dar conta, o banheiro fica tudo clean, tudo clean, cheirosinho, bom de mais dar conta, tá aqui agora, gente, esse negócio aí, ó, esse desinfetante aí, é bom também. Aí eu passei um paninho e pronto, finalizei a limpeza do banheiro pra honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu vim aqui pra sala e no quarto das crianças eu passei somente um paninho, né? E no meu quarto também, porque tá limpo. E na sala é a parte que mais suja e a parte também da cozinha onde lava a louça e a outra parte da cozinha também suja bastante. Só que eu vou passar um paninho porque eu não tô afim de esbagaçar meu armário todo e também não tô com paciência mais de ficar jogando água assim bem devagarzinho que o meu negócio aqui de jogar água é na violência. Então, tipo assim, quando eu tô com a paciência de Jó, eu lavo a outra parte da cozinha ali jogando uma aguinha assim bem devagarzinho pra não molhar meu armário e puxar em volta dele pra não tá molhando nada pra não espatifar, né? Então é isso. Aí hoje só vou tá passando um paninho lá mesmo, mas aqui nessa parte que mais suja eu lasquei água, menina, com força, entendeu? Aí é que eu tacaí mais um desinfetantezinho aqui também, ó, desinfetante, desinfetante nesse local pra poder ficar tudo cheirosinho, maravilhoso. E não saiu o pano, não saiu todo imundo, velho, não. Tava até limpo, né, o negócio. Então é sinal de que era bom ter passado só o paninho mesmo. Agora é a parte em que o filho chora e a mãe não vê. Ai, ai. Caso quem é a mãe? Eu, né? Aí, tipo assim, o filho não tá chorando pelanca nenhuma quem tá chorando aqui é a mãe, minha filha. Vamos mudar esse ditado aí, vamos mudar esse ditado que, tipo assim, a mãe chora e o filho não vê, né? Que quem tá chorando sou eu nesse negócio. Você tá entendendo? E você que tá chegando aqui novo ou nova no meu canal que tá chegando aqui, e vai se inscrevendo aí, mulher. Homem também, você. Queridos e queridas, vão se inscrevendo aqui no nosso canal Maravigold. Vai deixando o like, tá bom? Vai deixando o like aí pra nós, entendeu? Porque, menino, o negócio não tá fácil aqui, não. Tá entendendo o meu lado? Queridos e queridas, a cada hora acontece uma coisa diferente na vida dos cidadãos brasileiros e trabalhadores rurais. Quando não é um negócio, é outro. Então, tipo assim, vai curtindo aí, vai deixando o like, vai se inscrevendo, tá bom? Vai interagindo, vai comentando aí com nós, entendeu? E eu vou explicar pra vocês o que acontece com algumas pessoas que estão chegando novas. Esses dias eu vi uma pergunta, né, de uma querida, falando assim, Gabriela, sou nova no seu canal, tô gostando muito de seus vídeos. Eu queria te perguntar se essa louça é apenas de um dia. Às vezes, mulher, é de um dia. Às vezes não. Às vezes eu deixo tudo pra lá, não faço pelanca nenhuma, falo, vou lavar depois. Mas o importante é que eu lavo, né? E fica tudo clean, tudo clean. Aí, tipo assim, eu não sei como te explicar como que junta tanto louça nessa casa aqui, porque parece um restaurante, né? Você olha assim, você fala, meu Deus do céu, que tanto de trem é esse? Mas, né, sempre tem uma desculpa na minha vida. É porque faltou água ou é porque faltou luz, não tem como ligar a bomba, não tem como fazer nada e, às vezes, as mangueiras estouram tudo no meio do caminho, acontece essas coisas e tudo mais. A caixa é pequena também, às vezes também eu tô fazendo o trem largo tudo pra lá, falo, não vou lavar pelanca nenhuma de louça mais, tô cansada, deixo tudo. Aí, acumula, às vezes, a louça do almoço, acumula da janta, eu falo, vou fazer amanhã e aí vai acumulando. Às vezes, é só de um dia que até eu mesmo fico besta, eu fico surpresa falando assim, meu Deus, de onde é que surgiu tanta louça que tá brotando assim? Aí, agora mesmo, a energia foi embora, tá vendo? Aí, o que aconteceu? Liguei o flash do celular, aí vai descarregar o telefone todinho, né, nesse momento e eu fico muito frustrada porque aqui nessa fazenda parece que chega um duende picota lá no fio, tora a energia, depois... É incrível esse negócio, entendeu? Falta energia de maraconta aqui nesse ambiente. Aí, o homem ficou com dó de mim, né, pensando assim, nossa, vai descarregar o celular dela todinho. Aí, ele pegou e colocou uma luzinha solar aí, né, que ele tem aí na coisa, colocou pra mim, mas a luzinha solar também não é lá essas coisas, não. Aí, pronto, finalizei a louça, graças a Deus, terminei a faxina todinha da casa, né, menina? E pronto, ó, só fui limpar aqui agora essa mesa, né, mulher? Ficou tudo clean, tudo clean. Tudo organizado, bom de maraconta, né, minha fia? E aí, ó, tá vendo? A sala, maravilhoso, o quarto das crianças, tudo limpinho, cheirosinho, maravilhoso também. E é isso, mulher, já lavei a roupa também todinha. Aqui meu quarto, tudo plinto do clean. Gente, que paz é essa maravilhosa na vida das cidadãs brasileiras, donas de casa? Meu Deus, é bom de maraconta. E esqueci de mostrar pra vocês também, queridos e queridos, que eu lasquei aquele outro negócio de colocar shampoo no mato, aí eu peguei e comprei esse daqui na Shopee. Não foi tão caro assim, né, ele é de ferro, coloquei aí desse lado, ó, coloquei os cremes, shampoo tudo e deu pra colocar os trem tudo direitinho, o abuxo, o sabonete, os trem tudo aí, ó, menina, tá vendo? Bom de maraconta, né? Tudo da Shopee, você olha aqui, tudo da Shopee os trem, ó, entendeu? A cozinha toda limpinha, toda organizada, ó, tudo plim, tudo clean. E é isso, minha filha, bolinho pronto, né? Tudo organizado, vamos sujar de novo. E é isso, bora lá, meninas. Enfim, minha gente, é isso, tô aqui toda, toda suada, toda brilhosa, brilhando mais que tudo nessa vida, né, minha gente, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito brilhosa, eu sou muito iluminada pelo Espírito Santo, então eu fico assim, brilhando, entendeu? Mas é isso, concluí a limpeza da casa todinha. E é isso, meu povo, né? A vida do cidadão brasileiro tá pra todo rural, tá com tudo limpinho, a louça tá limpa, a roupa tá lavada, o banheiro tá limpo. Gente, que paz na minha vida foi esse banheiro agora que eu terminava a faxina da casa e eu falava assim, gente, eu não terminei a faxina da casa não, porque aquele banheiro ele tá me irritando. Porque tipo assim, eu fazia a faxina na casa todinha e limpava o banheiro, mas na minha cabeça eu não tinha limpado a pelanca nenhuma do banheiro, porque parecia que o banheiro continuava sujo, imundo, né? Encardido. E aí agora com essa tinta foi a maior maravilha desse mundo pra mim que eu limpo o banheiro e falo assim, posso dizer que a faxina tá concluída porque o banheiro está tudo clean, tudo clean, tudo maravilhoso. às vezes eu ficava até com vergonha se chegasse alguém aqui na fazenda e falasse assim, posso usar o seu banheiro, querida? Aí eu falava assim, meu Deus do céu, vou usar o banheiro todo mal acabado, velho. Aí agora não, a pessoa já está preparada, a pessoa fala assim, pode usar o seu banheiro, pode ficar à vontade, tá querido, porque tá limpinho, tá maravilhoso. As galinhas estão ali esbagaçando tudo umas das outras ali, minha gente, ó. São coisas que vocês veem aqui nessa fazenda, né, minha gente? Enfim, é isso, minha gente. Descansei, né? Mas consegui deixar a casa toda organizadinha e é isso, só tô aqui vendo o pedaço do carro aqui, ó, todo espatifado, né, minha gente? Coisas da vida, né, meu povo? Coisas da vida, coisas que acontecem, né, com cidadãos brasileiros. Todo mundo tá sujeito a passar por esse tipo de coisa, né? Tudo mais acontece, né? É a vida do cidadão, né, minha gente? E é isso, meu povo, pensei que eu ia, eu pensei assim, nossa, vou levantar às cinco horas da manhã, vou começar a faxinha, às cinco horas. Na verdade, eu comecei a faxinha mais ou menos às cinco e quinze, né, às cinco e quinze, às cinco e vinte, por aí, porque eu fui fazer o café, escovei os dentes, e aí depois eu peguei e sentei no sofá, fiquei ali pensando os negócios, aí fui tomando meu cafezinho, depois eu peguei outro copo de café, fui tomar de novo, fiquei pensando mais um tempo, e aí depois eu falei assim, não, eu tenho que agir, né, gente? Porque pra que adianta eu acordar cedo e não começo a fazer os treinos? Mas também não adianta quase nada, porque, tipo assim, quando eu vejo a hora já passou isso daqui, quando eu penso que passou um minuto, já passou quinze, e aí quando eu vou olhar no relógio, já é tal hora, eu falo assim, misericórdia do Senhor, por que a hora tá passando tão rápido assim? E aí quando eu vou terminar a faxinha, menina, já é duas horas da tarde, e aí eu penso assim, nossa, eu planejei, né, acordar cinco horas, fazer os treinos e terminar mais ou menos umas nove horas da manhã, mas isso é apenas um sonho, né, que talvez algum dia eu consiga concluir. Porque vocês viram a situação que tava a casa, minha gente, misericórdia. Tanta louça pra lavar, tudo assim, revirado, o ó do borogodó, e tudo mais. E é isso, né, minha gente, é a vida. A gente é assim mesmo. E faz quando dá também, porque eu não vou também ficar malacabada, ver, fazendo os treinos, né, e coisar, né. Então, é isso, a gente faz quando sentir vontade mesmo, quiser fazer, faz um trenzinho aqui agora, deixa, vai acumulando mais, quando você vê já acumulou mais outro trem, e aí quando você vai fazer, menina, já tá aquele trenheira, e aí não dá pra fazer tudo no mesmo dia, né. Mas, o importante é que eu consegui, finalizei tudo, limpei tudo, tá tudo clean, tudo clean. E é isso daí, minha gente, agora eu vou terminar de editar esse vídeo aqui, e ainda vou caçar lugar pra poder postar o vídeo, né, minha gente, porque vocês sabem que é difícil aqui, ó. se eu for, como é que eu vou falar pra vocês, se eu for deixar postando aqui, agora, a essa hora que eu já editei, e tô aqui finalizando o vídeo, se eu for deixar pra poder postar aqui em casa, com essa bendita dessa internet aqui, com essa bendita dessa internet, o que que vai acontecer? Esse vídeo só vai sair amanhã, né, porque fica agora a tarde todinha, e fica a noite todinha rodando, quando é no outro dia, 10 horas da manhã, o vídeo postou, 10, 11 horas, aí eu solto o meio dia, mas, é, por isso que eu gosto de editar e tudo mais, e aí depois, quando eu vou postar em outro lugar que tem um sinal melhor, pra poder postar no mesmo dia aqui, né, mas é isso, minha gente, né, sempre que faz facinio na casa, demora uma década pra terminar, vocês sabem, né, que eu sou lenta e tudo mais, mas é isso, então, vou finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!